O Presidente da República considera membro PNTL inibetir o jovem lá hoje problema bode. Chefe Estado José Ramuz Horta confirma membro PNTL no FFDTL para que viola regras disciplinar, mas membro para que haja tudo disciplina e a sociedade. Ramuz Horta hactuir incidente na Hanessan isolado com o Parahona Sanceluk e o Mundo. Também, chefe Estado José Ramuz Horta considera acto indisciplina com o membro PNTL e o tiro jovem lá hoje problema bode com o Parahona Sanceluk. Primeiro, o problema é que há problemas de disciplina, há forças no FFDTL e o PNTL no FFDTL. Mas, mesmo com o Parahona Sanceluk e o Mundo, ou mesmo com o Parahona Sanceluk e o Mundo, e ter incidente isolado. Ao continuar contente que tenha forças, tenha polícia, quase sempre há tudo disciplina. De vez em quando falhaço, mas não há problema bode com o Parahona Sanceluk. Ramuz Horta foi confiança para o comando PNTL no ato controla a disciplina membro união, ou de toda confiança ao povo do órgão Estado. E a semana que o membro PNTL foi inicial de Zota desconfia o canegro Zulívio Pereira Bruno e a Bidau Akadir Hun. Caso, né, retangou no julgamento primeiro interrogatório e retribunal primeira instância dele. Foi ainda lá, né, e retang membro PNTL e Balun, tiro, torrar cidadão Martinho Gonçalves, ao fim a tua confronto entre o grupo e a suco pairara apóstolo ao tempo. Manuel Guzmão, Domingos da Deus, Baer Tatieli.